Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse apeito no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse apeito aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela e ai Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela e ai Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e ai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse apeito no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse apeito aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela e ai Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela e ai Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela e ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falaram meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar